Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League. Dessa vez, estou aqui com o Pagode. Fala aí, Pagode! E aí? E mano, é o seguinte, eu estou contra o Pagode no mapa Farm Street, foi indicação do Pagode, já que tu não jogava nesse mapa quando ele era de partida normal. Enfim, vamos lá jogar uma partida que tem alguns Mutators aqui, eu vou entrar no time Orange, pode entrar no time Blue? E vamos lá. Olha os Mutators, 10 minutos, não tem replay do gol, tem Rumble, a bola é rápida e a bola é basquete também, mano. Então vamos lá. Ah, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu nem aí. Ah, a bola de basquete quica mais, né? Verdade. Faz sentido, né? Faz sentido. Não. Miséra. Ah, não. Ah, não. Ah, não digo eu. Não, se fizer, se fizer, é noob. Eu não fio. Não sou noob. Verdade. Ah, eu pensei que eu tava com o furacão, velho. Ah, calma. Três a um, o jogo já começou cheio de gol. Sai, Pagode. Trolei demais. Ai, miséria. Zeradinho de boost. Opa. Aqui se tira pro lado. Aqui, ó. A gente ginga aqui, ó. Ah, não. Pagode aí, trola, hein? Calma, não é pra eu gostar mesmo. Calma. Miserável. Sai. Aí não, hein? Ah. Tô do skyline, hein? Segura a fúria do skyline. Não. Qual que é o meu gol? Ah, tô bugado. Sai. Tá, esse aqui é o meu gol. É o Pagode com o boost dourado. Opa. Ah, não. 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 Ah, cara. Na real não ia ser gol, mas tipo... Eu tentei fazer uma jogadinha, chutar em ti. Meu Deus, mano. Pagode em Brasad. Ih, chutei pro lado errado. Não, não. Não. Ah, deu uma travada aqui no meu PC, mano. Só não tá ligado. Que merda. Ó, quase esses gols contra. Calculado. Quê? Aí, trollou. Tu acha que pode me trollar pra Guadir? Assim. Na real, tu já me trollou. Ah, mano. Olha, eu tô entregando a partida. Meu Deus. Tô entregando, hein? Meu amigo. Ah, tu também tá com essa merda. Ela não vai entrar, né? Ah, mano. Não foi gol. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Nó. Sem boost. Sai. Ah, eu não tinha o segundo jump. Meu Deus. Não, aí tu furou lindamente. Pode crer, Pagode. Pode crer. Ah, não. Ah, achei que tu ia errar. Ah. Não. Aproveita o próprio veneno. Não. Errei. Não. Errou. Caramba, mano. Eu vi tu passando lotado. Eu pensei, o que que esse cara tá fazendo? Aí tu puxou a bola. Ah, eu errei ainda, velho. Porra. Ah, meu Deus. Eu usei o poder com a pior sabedoria da história. 5x4, mano. Pagode não... Não tá deixando brecha pra nós. Ah. Não, não, não. Ah, velho. Peguei a mesma coisa. Quê? Não. Nem fudei. Não, não, não. Isso é bom. Ah, mano. Como é que ele entrou? Não, não. Impossível. Nossa, a bola saiu da parede, velho. Não, olha eu entregando a paçoca. Meu amigo. Ah, não. Tu pegou o mesmo poder que eu. Nem ferrando. Ó, tô na frente, velho. Já, já, já tá valendo esse jogo. Não. 6x6. Já empatei. Não durou muito, não. Não, o que importa ficou aquele... O replay é aquele... Aquilo que importa. Mentira, velho. É que tu tinha o poder certo pra hora do... Ai, ferrou. Nossa, mano. Sai. Sai, sai. Ai, tu trola, né, pagode? Trola nós, pagode. Ah, não dá, mano. O pagode tá mitando no Rumble. Sai. Ah, não, não. Não creio nisso, velho. Beleza. Eu sou muito ladrão, na moral. Não. Errou. Ah. Errou. Tô sem boost. Ah, eu dei-me esse click, cara. Opa, se não tivesse ido... Nossa, que bom que tu não veio. Miserado. Ah. Meu amigo, eu tô perdendo. 8x7. Meu Deus. Tava concentrado aqui, mano. Tá feia a situação, hein. Ah, não. Aí, trollei. Ah. Ah, achei que tu ia estar no meu campo esperando a bola do gol. Errei o boost. Padrão. Eu dei. Opa. Eu dei o aero padrão. Calma. Não. Miserável. Vai. Ah, não. Nem. Vai. Não. Aí, que bom que tu roubou. Vai ficar... Furacão, trolou. Vai tirar? Que? Nossa, acessa a bola aí, entendeu? Se você entrasse, ia ser top. Ah, não. Não esquece. Eu não faço gol. Calma. Vou pegar o boostzinho aqui. Mano, essa bola de basquete fica saindo da parede, velho. É mó escroto. Aí. Por que que tu ia fazer a bola de basquete mesmo? Ah, fui. Calma, gente. Eu só dei ideia do mapa. Ah, não. Ah, é? Peguei o... Faz sempre que não sai gol, hein? Paco no 8x7. Ah, pode ficar assim até o final. Não, não vai ficar. Nossa, cara. Achei que não ia entrar, velho. What the fuck? Também achei. Tipo, eu dei o toque pra ir lá no meio campo, tá ligado? Aí eu olhei assim, meu Deus. Ah, o que eu fiz, velho? Ah, eu tentei dar o fake. O pagode não cai mais em fake. Aê? Virei, virei? Não. Errei? Meu Deus. Aê? Nossa, eu... Não. Faça aí. Ah, não. Não, tá ligado? Eu fui te explodir, cara. E o ato acabou me chutando. Não entendi como. Ah, não. O quê? O quê? Não, não. O poder não acabou. Bugou a bola ali. Ah, eu acho que eu bati no chão, tá ligado? Meio. Eu congelei a bola, na real. Ah, descongelou? Ah, pagode, pagode, pagode. Eee. Ah, não. Cara, eu sou muito bandido, na moral. Não, miser. Que bandido. Nossa, que chute brega. Nossa, 10x9, mano. Parei isso aqui, mano. Parei ele. Não. Tu me chuta e chuta a bola. Eu vi. Aquele toquezinho, só pra enganar. Opa. Ah, não. Não. Não digo eu. Ah, freca, eu me trono. Nossa, tu vi algo pra caramba. Eu vi. Ah, não. Ah, não digo eu. Olha isso, mano. Ah, não. Cara, isso é muita sacanagem. Né? Errei. Meu Deus. Na real, acho que tu ia tirar do mesmo jeito. Calma. Ah, não. Ah, não, velho. Isso é troll. Ah, não. Pura, velho. Ah, quase tirei. Opa. Ah, tu saiu muito atrás. Daquele toquezinho. Ih, me inscrevi. Aí. Ah, trolei, mano. Trolei. Algo contra. Ah, não. Eu perdi no... Ah, velho. Eu perdi na... Na atrás, velhinha. Eu vi. Ih, meu Deus. Nossa, mano. Nossa. A bola quicou no chão. Espera ela. Vem aqui, ó, gente. Vem aqui, ó. Ó, ó. Ó o Furio controlando o pagode. Ah, você vai colocar pra dentro essa bola que eu quito, velho. Aí. Não. Ah, ó o pagode todo branco aqui com o carro. Calma, eu vou voltar. Ah, meu. Eu pensei que a bola ia subir tanto, velho. Foi, né? Não, não, não. Não foi, não. Não foi? Não. Ah, não. Meu amigo. Dez segundos, hein? Nem. Tá tentando te fazer um ainda, hein, pagode. Não. Não, dá. É. É. Faça um aí. Calma. Só não deixa a bola quicar. Vou até deixar, vou até deixar. Não, não, não. Vai cair. Eu dominei errado, mano. Que GG, pagode. Mano. O que que tu tem a dizer dessa parte de... Mano, tu chegou a ficar na frente por alto tempo ali. Acabei virando. Só digo aqui. Tirei o print ali quando tava na frente. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado da partida. Valeu o pagode pela participação, mano. Mano, nunca mais modo bola basquete, na moral. Acho que é pior que o cubo, velho. Não, não, não. Pior que o cubo, não. Não, não. O cubo é pela ação, né? Não, não. O cubo é outro nível, né? Enfim, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vê-me no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.